Dilma, em todo o seu processo histórico, vem dando possibilidade das mulheres e homens negros se reconhecerem e se mostrarem como negros da população brasileira. Dilma Rousseff, para nós, é um marco histórico na vida de cada um e de cada uma povo negro deste país. Por isso, apoio e voto Dilma. Legenda por Sônia Ruberti